Boa tarde pessoal, hoje continuando o nosso especial da semana aí para as noivas, a gente vai falar de penteado. Vamos acompanhar? Cheila Indalésio, essa mulher não faz só a nossa cabeça, ela faz a cabeça das noivas. Tudo bem, Cheilinha? Tudo ótimo. Então hoje nós vamos apresentar a nossa noiva querida, né? E como é feito esse trabalho? Todo o processo vem de acordo com a história da noiva mesmo, de como ela conheceu o namorado, o que é importante para eles naquele momento. E assim a gente cria um penteado e é o que vai levar toda a história da fotografia e da recordação para o resto da vida. Cheilinha, e assim todos que trabalham com a noiva embarcam em um sonho, no sonho da noiva em si e aí todos vão pesquisar a noiva. No cabelo também é assim? É, principalmente no cabelo, porque ali começa toda a elaboração da história, né? Então o cabelo tem que combinar com a maquiagem, com a roupa e com o momento dela no dia. E esse nosso especial aqui da semana que a gente está fazendo, que está bem legal, né? Você fez alguma coisa para a Kemi? Você pesquisou ela? Ou eu vou fazer esse cabelo na Kemi porque me inspirei? Então, na verdade, o dela eu tentei uma coisa bem delicada, porque ela tem um rostinho lindo e romântico, então acompanhou o vestido, o buquê. Então nós criamos uma história romântica para ela. Toda uma composição, né? A Sheila está aqui falando que ela compôs a Kemi com o vestido, com o buquê, enfim, com a maquiagem, porque tudo é muito importante, né? É assim, porque a noiva não é só o cabelo, ela é o conjunto, né? Então tudo tem que combinar. O cabelo tem que combinar com a roupa, com a personalidade dela, o cabelo, e tudo tem que ter um conjunto harmonioso. E é isso que a gente está fazendo aqui no nosso especial, compondo tudo, desde a maquiagem, cabelo, e aí você vai ver vestido, vai ver buquê, vai ver as fotos, não é isso, Sheila? Isso, aí você vai ver que no final o conjunto é perfeito, tem que ter uma harmonia, onde você olha, tudo combina e tudo tem uma história e tem uma harmonia. E nesse nosso especial é isso que a gente está tentando levar para as noivas, né? Profissionais que levem isso a ela, que ela não precise se preocupar. É, ela só tem que ser ouvida, esse é o principal. É isso aí, a gente vai continuar na nossa especial. Obrigada, Sheila. Obrigada. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legal demais, né, gente, ficar com esse cabelo poderoso, né, bem penteado pela mão da Sheila e da Alessio. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente volta com o nosso especial. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.